Uma tarde muito abençoada pra vocês e uma semana maravilhosa de muita paz. E olha só, agora a gente vai ver um pouquinho do show do Zé Felipe de ontem em Salvador, na Bahia, gente. E olha só as imagens, o show como sempre maravilhoso e lotado. E a gente tem um pouquinho aqui do Zé Felipe cantando, né, gente, colocando o pessoal para cantar a música Só Tem Eu, que o pessoal ama essa música. Vamos ver. E olha só, gente. A gente tem algumas fotos tiradas no show de ontem em Salvador, na Bahia. E olha só a plateia lotada, né? E essa foto, que bonita. E a gente deseja uma ótima semana pra vocês, de muita paz.